Olha como tá chovendo, as contratações, a gente se lembra, né, que a cambura vai... Olha o cachorro aí, tá esmirilhando com a bola, ó, pegou a bola pra ele, eu já vi ele passando umas três vezes. E eu confesso, ó, o amigo que tá acompanhando aqui com a gente no futebolcatarinense.tv e na Nesportes, que me chamou a atenção, o cachorro. Até me atrapalhei na escalação, porque eu vi o cachorro pra mata-mata, ganha a primeira... Olha o cachorro, o cachorro não para, hein? Primeira, que acontece em casa, ganha. Depois, olha lá, o cachorro tá esmirilhando. Não deixa os jogadores aquecendo, quer nem saber, ó. Aí vai, o jogo de volta perde, o segundo jogo, pelo mesmo placar, mesmo saldo, mas nós teremos a decisão pro pênalti, como se acontecerem dois empates também, empates nas partidas. O que não aconteceu no ano passado. No ano passado tivemos, inclusive, o título, né, como eu falei na abertura da transmissão do Brusque, em dois empates, um a um aí, nesse mesmo estádio, o Estádio das Nações, e o 0x0, que foi lá no Augusto Bauer, né, o gigantinho, lá em Brusque. Alguém vai tentar pegar o cachorro lá, vamos ver, hein? É, o João Vitor tá tentando fazer o cachorro ser tirado no papo ali, falando com o cachorro, sai aí, por favor. Ah, mas é difícil pegar um cachorro desse tamanho aí, ó, 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 se liga. Quem quer tomar uma mordida? Já deu a finta, ó, o cachorro tá esmirilhando, cara, ele tá voando na temporada, já começou com tudo, o cachorro ali. É, claramente a gente vê que o cachorro, ele... Olha lá, ele faz qualquer coisa, o pessoal tá tentando levar ele na bola, e na bola, mas ele vai pegar a bola e vai trazer pro meio de novo, quer ver, olha lá. Olha lá, ó, dá uma olhada, saca só. E ele tá na dele, pô, tá brincando. Agora foi lá pra trás, agora vão ter que fechar ali pra ele não voltar, como é que faz?